Bora pra próxima, bora pra próxima pessoal, a próxima aqui é Orochi e Borges, produção Jazz, Lobo Solitário, o nome desse som aqui, vamos assistir para ver como é que tá, esse aqui já estreou aí faz umas duas horas e tá indo muito bem, então vamos assistir para ver como é que tá, Lobo Solitário do Orochi, eu vi que já tinha soltado uma prévia antes desse som, mas eu não cheguei a escutar a prévia, então bora ouvir esse som aí pela primeira vez, um, dois, três e play. Orochi Ai Na hora o flow Bem poluído até aqui Na hora Cara, vai Pessoal te dou te capando Orochi aperta o pato Vamos aproveitar da fã Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joias Entra com ela na mansão Azevedo puxa a tropa Ela dirigindo o carro Enquanto a amiga me mama Eu com a mão na perna dela BG sabe fazer grana Eu não digo eu sou o melhor Eu sou revolucionário ZMC que chegou agora Sal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório Sem tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna Caralho Soco né mano Soco né mano Soco né mano Bom demais hein Bom demais Caraca mano Que tiro esse som É o beat né Não tem como não destacar isso Pesado tá ligado Pesado demais É A parte ali da Da vocalização Da música mano É muito interessante A forma como Orochi trabalha Principalmente Na parte do refrão ali mano Que é muito poluído Tem Um monte de elementos Junto Quando eu falo poluído Não tô falando No sentido Prejorativo Não Eu acho que essa É a estética do som dele Já falei isso algumas vezes Em react E mano Da forma que ele faz É uma parada que Cara assim É muito única Tá ligado Tipo é muito reverb ali Muitas Muitas vozes juntas Bastante Bastante compreensão Também em algumas partes Então Eu acho muito da hora Muito da hora mesmo Essa estética que ele criou E a estética vem Desde lá Do primeiro lançamento Dele solo Tá ligado Que agora até Não me recordo o nome Mas Que não é balão Acho que é um anterior Mas balão serve bem Como exemplo Que tinha muito Essa estética De tipo assim Ser poluído Não só musicalmente A estética Mas também visualmente Nos clipes né Então uma coisa Que te deixava meio Nossa O que tá acontecendo Tá ligado Isso aqui tem muito elemento Eu não sei No que prestar atenção Mas ao mesmo tempo Tudo fechava E isso que era o diferencial Então aqui Eu vejo muito disso ali A parte do Borges Também muito boa Principalmente Nas punchlines Ali que eu achei interessante Se ele tá falando Pra alguém Não sei Mas achei muito interessante Enfim mano Bom som Bom som de verdade